E aí, gente, tudo jóia? Nós estamos caminhando nessa série, Sabedoria e Vida, série dos nossos GPs. Que Jesus te abençoe. E hoje nós vamos falar sobre Tiago, capítulo 4. O tema de hoje é sabedoria e oração. Pra isso, eu queria te contar uma história. Eu queria que você imaginasse uma cena. Uma sala bem grande, um piso de madeira, um homem sentado na cadeira com um tapete no colo e uma criança, um menino, com um carrinho azul brincando nessa sala. E a história é de um homem, conhecido como o tapeceiro. O homem foi incumbido de realizar um tapete, de tecer um tapete belo, grande. E a história diz que esse homem, então, se dedica por horas a fio, tecendo esses tapetes com os dedos, cores diversas, texturas diversas. Enquanto isso, o menino, o filho, assentado no chão brincando com o carrinho, olha pra aquela obra e ele percebe que, do ponto de vista dele, nada daquilo que o pai tecia fazia sentido. Num certo momento, ele vira pro pai e diz, pai, eu não consigo entender o que o senhor tá fazendo. Que tapete é esse? Não faz sentido. Não tem harmonia nas cores, não tem harmonia nas formas. O pai dá um sorriso e diz, meu filho, daqui a pouco você vai entender. O pai, então, termina aquele tapete e pega o seu filho no colo. E quando o menino olha de cima, a imagem tecida pelo pai naquele tapete, fica maravilhado e diz, mas pai, o tapete ficou tão lindo. De onde eu olhava, eu não conseguia perceber tanta beleza. De onde eu olhava, parecia que não fazia sentido. E o pai, então, diz pro seu filho, meu filho, tapetes são assim. Tapetes precisam ser vistos pela frente e não do avesso. E a verdade é que muitas vezes nós, na história, nos assemelhamos a esse menino que olha pro tapete das nossas vidas, da história de Deus, e não entendemos. Não entendemos as formas, não entendemos os desfechos, não concordamos com algumas cores. Tiago tem algumas lições para nos trazer nesse texto e eu quero, então, te convidar a estudá-las comigo. O capítulo 3 de Tiago nos fala sobre a sabedoria que vem do alto. E agora, no capítulo 4, nós vamos aplicar essa sabedoria à nossa vida de oração. Alguma vez você já pediu ao Senhor algo e Deus não te deu? E você ficou pensando, poxa, mas Deus pode fazer qualquer coisa. Por que Ele não respondeu à minha oração assim como eu queria? Uma das coisas que Tiago nos diz é que muitas vezes nós não recebemos por não pedirmos ou porque pedimos mal. Existe um impulso dentro de nós que nos afasta de Deus. Esse é o impulso do pecado. Lembrando daquela história do menino, ele não entendia que, apesar de não fazer sentido aos seus olhos, o seu pai, o tapeceiro, tinha o controle nas mãos daquela obra de arte que estava sendo feita. Muitas vezes nós achamos que esse tapete é a nossa história e a história da nossa vida e nos achamos no direito de comentar algumas coisas dizendo eu não gostei desse desfecho, essa imagem não me agrada, essas cores não harmonizam, na minha opinião. E a verdade é que nós não nos submetemos ao Senhor. Nós tentamos tomar a rédea das nossas vidas, tentamos construir a nossa história de maneira que fique boa aos nossos olhos e nos esquecemos de que dependemos completamente do Senhor. Nessa história nós somos esse menino que precisa, por vezes, ser tomado nos braços pelo Pai, o Senhor Jesus, o nosso Deus, e aos olhos dele entenderemos que essa história, na verdade, diz respeito à sua glória. Algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira delas, devemos orar para não sermos amigos do mundo e inimigos de Deus. Tiago fala que muitas vezes é assim que nós agimos. O mundo é um amigo que apresenta para nós uma vida que é agradável aos nossos olhos, que agrada aos nossos desejos da carne. E muitas vezes nós olhamos para esse amigo e gostamos de caminhar com ele e nos esquecemos que, na verdade, quando fazemos isso, nos distanciamos de Deus, porque é impossível que nós sejamos amigos do mundo, amigos dos prazeres, amigos da nossa própria justiça e caminhemos com Deus ao mesmo tempo. Essa deve ser para nós a primeira oração. Devemos ser amigos do Senhor e, para isso, rejeitar toda amizade com o mundo. A segunda oração, devemos orar para não agirmos como juízes. Se, por um lado, quando nós entendemos que Deus está no controle da história, nós nos submetemos a Ele, nos submetemos à Sua vontade, e, por outro lado, quando nós queremos governar a nossa história, nos achamos no direito de julgar as pessoas, de julgar as situações. E a verdade é que nós somos injustos por natureza. Por vezes, nós olhamos para as pessoas e damos a elas penas maiores do que elas merecem. E pode ser que nós também caiamos no erro de penalizar com uma pena menor do que essa pessoa merece. E, seja qual for a situação, como diz o pastor Jeremias, no livro dele, falando sobre quando tudo vai de mal a pior, nós nos veremos com o justo juiz. Deus é justo. Nós não devemos nos assentar no lugar de Deus para julgar as pessoas. Devemos, antes, nos submeter a Ele, reconhecendo que Ele é o legislador e reconhecendo que o Senhor Jesus é quem fará a justiça em nosso favor. A terceira oração, devemos orar para não agirmos com orgulho. E o Tiago fala isso para nós. Muitas vezes nós planejamos o futuro e dizemos assim, olha, ano que vem eu vou fazer isso, a minha vida vai caminhar nesta direção, eu sei o que é melhor para mim, mas, na verdade, nós devemos submeter também as nossas vontades à direção do Senhor, dizendo, se o Senhor quiser, então faremos isto ou aquilo. O orgulho dentro do nosso coração também, por vezes, se demonstra na arrogância que nós temos quando nós lidamos com as diversas situações. E, por vezes, nós nos sentimos no direito de impor, dizendo, Deus, é melhor que seja assim, é melhor que o Senhor faça desta maneira. Mas a humildade precisa caminhar conosco. Sabedoria e oração. Nós precisamos ter uma postura de submissão à vontade de Deus. Para encerrar esse momento e para nós discutirmos agora no grupo, eu queria que você pensasse como você tem caminhado na sua vida de oração. Você tem entregado a sua vida nas mãos do Senhor, submetido a sua vida e as suas vontades à vontade do Senhor? Você tem caminhado para realizar nas suas vidas não os seus próprios desejos, mas os desejos do Senhor? Nesse tempo, discuta com o seu grupo. O desejo do Senhor é que você caminhe em sabedoria, que você caminhe em oração e que, sobretudo, a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo por esse tempo e peço que o Senhor visite Deus e os meus irmãos agora e que o Senhor Jesus, que é o nosso Senhor, Salvador, que é o dono das nossas vidas e da nossa história, que o Senhor possa tocar cada coração e que a vontade do Senhor Deus seja revelada a nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.